Pessoas, eu tô aqui. Eu comecei a fazer um vlog meio assim, que eu não ia nem fazer vlog, mas eu vou fazer. Porque é um muito, muito especial. A gente tá aqui na casa do nosso amigo Pantanal. Pra quem não conhece, é meu amigo, dos meus melhores amigos. Esse ser humano aqui. Aquele ali, ó. Pantanal. E a gente veio fazer uma limpezinha básica aqui no AP de Pantanal. Depois, ó, depois que tu quiser, a gente pode fazer um tour pelo teu AP. É porque tá vazio. Mas, 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 mas é chiquinho. Não, mas depois fica natural, fica natural. Ó, ela é bem natural ali, ó, bonito, legal. Estupião. Essa aqui vai ser a design de interiores. Formada. Ela é design de interiores, Tawani. E ela vai, ela vai fazer tudo aqui. Então, eu vou mostrar só pra vocês um pouco aqui. Aqui é a cozinha americana de Pantanal, entendeu? Que a gente precisa de bastante água. Nem tem água, olha a energia aqui ainda. A gente viveu só uma vez. Gente, aqui é uma areazinha, babado. E ali tem uma casa ali, não sei o que, isso aqui é bichinho, aquele. Eu vou virar pra vocês verem. Gente, ali é uma casa de alguma coisa. Tem uma coméia, tá vendo? E eu estou com um pouco de medo, por isso que eu vou sair daqui. Eu conheço essa roupa. Olha, galera, ela é bem séria, ó. E coisa da roupa. Veja uma baguncinha. Tem um quarto ali. Deixa eu ver aqui. E esse quarto que a gente não limpou. Aqui é a coisa. Aqui é o bairro. E esse aqui é o quarto da frente, que as meninas vão ficar nesse quarto. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro. Aqui as meninas vão colocar a boxe ainda. Esse aqui é o outro quarto, que vai ser de quarto de pão. Os meninos estão planejando morar junto. E eu vou vir só pra vacinar. A gente já lavou essa escada que estava podre. Podre, podre, podre. Então lavamos a escada e a sala. Toda a escada é pelada. Então é isso. A gente vai ficar aqui. Dão um tempinho. Depois a gente vai na casa da mãe Tawani. Pra comer alguma coisa, tá? Então é isso. Espero que vocês gostem de passar este vlog surpresa de última hora conosco. Porque vocês são meus amigos. E a porta-feira sozinha. Todo mundo com medo da hora. Não é que alguém quer um espírito. Então eu espero que vocês gostem deste estilo de vídeo. E é isso. Até daqui a pouco. Estou aqui para trás. Estava aqui conversando sobre o quê? Sobre Game of Thrones. Eu comecei a assistir essa série. Porque esse povo aqui é louco por Game of Thrones. Eu comecei a assistir e estou gostando muito. Ai, minha Deus. Eu estou partindo aqui com o acontecimento. Estou comentando aqui o passado. O que vai acontecer ainda. Cortaram coisa do homem aqui. E o passado. Como não tem coisa. Eu fui castrado. Já castrado, né? Misericórdia. Eu fiquei passando aqui para tornar a hipologia. Eu fiquei assim, ó. Beijo, está com a castração. Mas é isso. Eu não bebi. Vamos. O Gabriel vai fazer aqui. Está cagadinho, não sei. O Gabriel já... O Gabriel já matou a peça de pão. O Gabriel já cagou. O Gabriel já cagou, rô. O Gabriel já tinha uma cara escritado. Escutado. Eu gostava. Estava em cima, minha gente. E como eu estou com a cara queimada, eu não estou. Fismado. E pessoal, eu estou aqui com o short que eu não botei o meu outro short, né? Gente, aqui parece que mal assombrado aqui do lado. Isso aqui é o que? Minha garrafa, né? Espera aí, mano. Sai. Aqui, ó. Eu escuto aqui embaixo a zoada, não acredito? A zoada de um... Está aberta a janela, olha. É, acho que é isso. A janela fica entrando ali, do vizinho de baixo. Olha o som. Você. Parece uma coisa mal assombrada. Está repreendido. Olha, há quatro minutos, o Marcos está chegando. Já está bom. Vamos embora. A gente vai embora. É aqui perto. Vamos ir para a casa para pegar o Uber agora para... Eita, derramou o nosso brilhante. Alguém segura essas coisas aqui. A gente vai para a casa da mãe de Tawani agora almoçar. Isso. Uma vassoura de piaçar. Então, pegamos o Uber para irmos comer que a gente está quase desmanhando. Fome, quase desmanhando. Nenhuma no meu canal. Não foi aquela coisa de a gente estar aqui no Uber já um pouco perdido. Mas o Uber, ele sabe onde é que está. O que importa, né? O que importa é que ele sabe. Eu estou um pouco perdida. Gabriela, né? Taoni está ali. Gabriela. Gabriela adora para estar se ouvindo dela. Foi uma pessoa que disse no outro vídeo que Tawani não era simpática. Ela não era simpática. Não, não. A gente está comentando que... Já passei por aqui já. Então, pessoas, a gente estava aqui comentando sobre o canal, né? Que tipo, eu faço. Foi uma pessoa que falou outra vez. Ela não é simpática não. Eu não sei porquê. É porque você tem cara de que come corações. Eu não sei porquê, eu não sei porquê. Eu não sei porquê, eu não sei porquê. E muito feliz. Eu estou muito feliz por hoje estar mil inscritos no canal. E que o meu objetivo era ser mil inscritos no final do ano. Só que a gente está em dezembro. Hoje é quando? Dia 8, né? Hoje é dia 8. Hoje é dia 8. Depois isso aqui não vai chegar... Eu acredito que não dá para chegar a 100 mil. Dá sim. Dá sim. Dá sim. É simpática. É simpática. A gente vai ficar... Sabe porquê é possível? Porquê? Porque eu vou falar porque é possível. Porque o canal de Demi atingiu um público gigantesco. gigantesco. Ele já tem 80 e poucos mil inscritos. Demi só tem um talento gigantesco. E os seguidores de Demi são maravilhosos. E são os seguidores dele... Sem traça de qualidade, Gabi. Exatamente. E são os seguidores de Demi. A gente vai fazer uma campanha para Demi atingir os 100 mil inscritos até dia 31 de dezembro. E depois a gente vai comemorar isso. Com uma de 100 mil inscritos. A gente vai fazer um desafio, né? É. Vamos criar, vamos criar. Vamos criar um desafio que vai ter arroba. Pantanal. Qual vai ser o desafio, minha gente? Vem ser o desafio. Coloquem aqui embaixo. É, sugestão, sugestão. Se chegar a 100 mil inscritos aqui para o final do ano, né? Dia 31. Dia 31. Bota aqui o desafio. O mais difícil eu faço. O mais difícil eu faço. Então é isso. Tá verdade. É, eu não vou falar. Eu não vou falar. Gente, a gente chegou aqui na casa... Uh, que coisa mais fofa. Vem cá. Oh, meu Deus. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Muito lindo. Que lindo. A gente chegou aqui na casa da Muita One. Olha a praia. Olha a praia. Olha a praia. Tem que filmar. Ah, tem que ser assim. Tudo aqui a gente filma. Licença. Tô adentrando. Conheço esse menino aqui. Que ele tá lixo. Ah, conheço esse menino também. Conheço esse menino aqui. Tu lembra dele que ele tá lixo. Tu lembra de mim, né? Que ele tá lixo. Olha a cara de tono. E a gente... Que isso? Que isso? Oi, vem cá, vem cá. Oi, gente. Que do mais topo, meu Deus. Eu adorei. Eu tô. Adorei. Que maravilha. A gente tá comendo o quê? Pichão. Amor. Pichão, é? Pichão. Eu tô sem face agora. O pessoal ali é... Foi Tonini. Por que? Ela fez o quê? Pensei. O Pantanol tá ali comendo. Aquela é a Neira. A Neira, a Neira tá com a tímida, a Neira. Mas Johnny Rook não, Johnny Rook é a fechação. Que é a coisa mais linda do mundo. Todo gordo. Johnny. Já tô acabando minha manga. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Camulete tá ali na manga, olha pra ali. Descassouro preto. Escondi mesmo, que foi o que eu subi e peguei? Mal, malvado. Vai ao Pantanal que a molesta. Como é que dá um zoom em Pantanal, hein? Eita, eita, eita. Eita, eita. Olha pra aí. É o que você não vai. Caramba. Tô filmando ele, eu dei um zoom já na cara dele aqui, vou dar outro. Eita, molesta. Eu tô do filho, como é na manga que eu gosto disso, Bela. Bela. Cabral Cosméticos. Bela é mole, é. Ah, é por aí, menino. Não deu nem um segundo e terminou a manga. E já tô aqui, já chupei várias mangas. Gabriela ali, ridícula, se achou, né? Essa Gabriela com a crise ali. E eu já chupei manga, tô aqui mole. Já bateu pirão. A comida tava maravilhosa. O pirão bar fônico. E dona Jane. Dona Jane arrasou. Dona Jane. Porque é incrível. Então, pessoal, a gente tá aqui esperando uma cara já que vai fazer umas duas horas que a gente pediu. Não tem duas horas não. Mentira, duas horas não. Mas, tipo, tá falando aí embaixo, não foi? Então, você que fala baixo. A gente pediu uma cara já que simona cara já que não chama. É, aqui ó, simona cara. Ai, vai ser na minha... Na minha... É, eu vou cobrar pela propaganda. Faz um tempo que a gente pediu a cara já. E a gente vai pra casa. Aí eu fui falar, a gente vai pra casa agora pegar o ônibus. Ah, esse é um negócio que eu não como, né? Então é isso, gente. Vou te comer pra ir pra casa, tá? Beijos. Até o próximo vlog. Você chorou... Ficaram onde, nesse Marcelo? A gente ficou na gargogê. Não sei porquê. Eu não gosto disso, que é que esse aqui é quiabo, né? É. Eu tenho aqui... Ai, não, mano. Vai comendo na boquinha. Não, mas só aqui que eu vou morder. Sai, tira as tuas patas já aí, ridícula. Tu tava meio asculhambando, eu dizendo que eu não prestava. Pô, é a pessoa mais legal daqui. Põe a Tawani, só eles dois. Tão muita comida ali, a cara já. Então é isso, beijos. Desfocada, foca. Câmera.